Olá Gustavo Rovares, boa noite a você, boa noite a todos. Pois é Rovares, essa determinação para que os jogos aqui na Paraíba envolvendo os grandes clubes não tenham acesso a torcida visitante começou já na partida de ontem pela Copa do Nordeste, quando 13 recebeu o CRB e 5 torcedores lá de Alagoas não tiveram acesso ao estádio Presidente Vargas e essa determinação foi da Comissão Permanente de Prevenção e Combate à Violência nos estádios, que é presidida pelo procurador Valberto Lira e para evitar situação como aquela envolvendo torcedores de Botafogo e o esporte de Recife foi que ele tomou essa decisão, portanto os jogos envolvendo 13 e Botafogo na Copa do Brasil, Série C do Brasileiro, Paraibano e Nordestão não terá torcida visitante, já no Paraibano vai envolver também a equipe do Campinense Clube, no caso quando enfrentar o Botafogo e o 13, nesse caso só torcida do clube mandante, agora isso é uma determinação que vai de encontro ao artigo 86 do regulamento geral das competições, onde fala que 10% dos ingressos, da carga máxima dos ingressos devem ser destinados para os torcedores visitantes, só que tem a questão também da notificação para as federações, isso num prazo de 3 dias úteis, por isso que está indo ao encontro, só que de acordo com o doutor Eduardo Medeiros, que é presidente do 13, ele informou que essa decisão do Ministério Público, ela acaba se sobrepondo à decisão da competição, no caso da CBF e do regulamento geral das competições, portanto, daqui para o final do ano, jogos envolvendo 13, Botafogo e o Campinense apenas torcida única, Rovares.